São Cristóvão, amor, com tudo bom, cuja glória aqui ressaltamos. Conduzimos aos feijos, Senhor, com piante da voz nós rogamos. São Cristóvão, ao reino, os transbordes, protegei-nos em nossa jornada. Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste e morada. Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste e morada. Ao suleste da grande alegria, sobre graça da vida e na luz. E levar sobre os homens um dia, sem saber o reino, Jesus. São Cristóvão, ao reino, os transbordes, protegei-nos em nossa jornada. Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste e morada. Conduzimos na vida e na morte, a Jesus, a Celeste e morada. Conduzimos na vida e na morte, o reino é o reino e na morte. Nossa força jamais desvestida, confiamos nos paz e saudades. São Cristóvão, ao rei, nos transporte, protege-nos em nossa jornada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus na celeste morada. São Cristóvão, ao rei, nos transporte, protege-nos em nossa jornada. São Cristóvão, ao rei, nos transporte, protege-nos em nossa jornada. Protege-nos em nossa jornada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus na celeste morada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus na celeste morada. Conduzi-nos em nossa apartamento, etti-nos em nossa jornada. Jesus e nossa jornada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Brilhou pela estrada da vida Se o perigo vier nos salvar Nossa força jamais despecida Confiamos nos lá de salvar São Cristóvão, ao reino dos transportes Protegidos em nossa jornada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada 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 Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada Conduzimos na vida e na morte A Jesus, a celeste morada 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 Santo e Santo, ao rei, nos transporte, protege-nos em nossa jornada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Nós vivemos a grande alegria, sob graça da vida e na luz. E levar sobre os homens um dia, sem saber o rei, nos transporte, protege-nos em nossa jornada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Conduzi-nos na vida e na morte, a Jesus, a celeste morada. Protege-nos em nossa jornada Conduzir-nos na vida e na morte A Jesus na celeste morada Conduzir-nos na vida e na morte A Jesus na celeste morada São Cristóvão, amou com o povo Cuja glória aqui ressaltamos Conduzir-nos nas fechas do Senhor Com piante da voz nós rogamos São Cristóvão, amou rei, nos transporte Protege-nos em nossa jornada Conduzir-nos na vida e na morte A Jesus na celeste morada São Cristóvão, amou com o povo Cuja glória aqui ressaltamos Conduzir-nos nas fechas do Senhor Com piante da voz nós rogamos São Cristóvão, amou rei, nos transporte São Cristóvão, amou rei, nos transporte Protege-nos em nossa jornada Conduzir-nos na vida e na morte A Jesus na celeste morada A Jesus na celeste morada São Cristóvão, amou rei, nos transporte Protege-nos em nossa jornada Conduzir-nos na vida e na morte A Jesus na celeste morada Conduzir-nos na vida e na vida Alluk